Mano, meu dedo tá coisado. Olha o teto, véi. Foi até o teto. Galera, nesse vídeo a gente chorou essa melancia, então se você quiser saber como e quanto tempo a gente demorou, continue assistindo o vídeo. Assiste o vídeo até o final que a gente mostra como é que chorou. Já deixa o like, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E é isso. Vamos pro vídeo. Nossa, eu tô cheio de melancia. E aí, gente, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu tô com o Kai aqui de novo. Vamos dar o nome no canal, né? Mais uma coisa, né? Agora é só vídeo comigo e tal. É porque eu precisava de ajuda mesmo. No vídeo de hoje a gente tá aqui com 1.200 elásticos, mano, é muito elástico. É muito elástico. Põe muito nisso, véi. E hoje a gente vai colocar aqui na melancia pra tentar estourar a melancia. Bastante elástico. E se não estourar a gente não sabe o que vai fazer ainda, então a gente espera muito que dê certo. A gente fica no chão. Passe um bebê, um bebezinho. Vai. Tá. Miguel, a gente vai ter que fazer de assim. Você pega uma parte, vai com os dois coletores, entendeu? Então vamos lá, a gente vai começar com o primeiro elástico. Ai, que medo de estourar já, viado. Estourar o quê? Na minha mão, assim. O elástico? É. Vai, Caio. Ai, ai. Amigo, daqui a pouco vamos. Vamos falar que já foi uns 20, sei lá. Oi, oi, Emily. Amigo, eu. Amigo, eu. Ah! Ai, que... Ai, Emily. A gente tá quase lá, a gente já estoura. Meu Deus, olha o tanto de elástico que já foi a ideia. A gente colocou muito em cima, tipo, os elásticos tinham que estar aqui, ó. Ai, mano, estiliz. É a panela. Nossa, agora ela começou a fazer valor. 1, para que você tá colocando 1? Ai, não faz isso. Ai! Não faz isso. Ai! Mano! Agora é eu. Mano, quebrou o copo. Olha aí, quebrou o copo, viado. Chega aí. O bagulho estourou, mano. Olha isso. Mãe, você vai conseguir comer o resto. Mano, se liga. Olha aqui, a parede tá toda suja. Mano, meu dedo tá coisado. Olha o teto, velho. Foi até o teto. Velho, que bom que não acertou na luz, real. Gente, meu celular tava carregando. Olha que delícia que ficou meu celular. Mano, olha ali, tem um pedaço. Mano, tem um pedaço de melancia atrás da geladeira. Caiu tudo. Mano, a geladeira não tinha nada a ver com o vídeo. A melancia tá aqui, ó. Mãe, quebrei um copo seu. RS. Mano, se liga onde veio parar o bolo de elástico, velho. Mano, formou uma bola. Ô, viado. Oi. Vai jogar um fute, né? Vai jogar um futebol. Ai, quebrou o vidro. Bom, gente, a gente estourou a melancia aqui. Foi quase mil elásticos, praticamente. Eu acho que sobrou, tipo, duzentos. Usei mil elásticos. Tô há duas horas e meia gravando esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no canal. Se vocês quiserem que eu estoure outras frutas, comenta aí embaixo. A cara do cara é de quem vai super ajudar. Fica duas horas. Mano, minha mão tá toda estourada. Vocês não tão entendendo. Antes de encerrar o vídeo, eu quero indicar pra vocês o aplicativo Vigo, que eu tô usando toda semana. O primeiro link da descrição é lá do aplicativo do meu perfil. Se você não tem, ainda baixa. Me segue lá. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem o que eu faço por lá. E é isso, gente. Menino, o que é que tu fica o dia inteiro aí nesse fone de ouvido? Ouvindo o que, hein? Ué? Tô ouvindo minhas músicas aqui, mas... Deixa eu ver que música que é essa aí que tu tá ouvindo, menino. Toda nadinha do semana pretinha Vou mostrar minha maquinha pra tu ver o que é que é bom Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tô com melancia na cara ainda. Curte o vídeo se você gostou e até o próximo vídeo. Chama, fio!